A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Olha só Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal A melhor série do Youtube Esses caras saindo de evento é a coisa mais da hora Olha isso aqui Olha o nível dos caras É esse tipo de carro que a gente vai gravar Obviamente tem os arruaceiros aí do rolê Os caras que vão lá pro México Mas tem muito carro da hora passando aqui Espero muito que vocês gostem dessa série Que tá indo muito bem Tá vendo visualização Tá tendo visualização pra caralho Então deixa aquele likezinho Mano, isso é muito importante que eu vou falar agora Se inscreve no canal Porque tem muito conteúdo Todo dia tem vídeo novo sempre de carro E vocês vão gostar pra caralho Tamo junto rapaziada e bora pro vídeo E aí Contra a parada E aí 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 Vai esperar mais não? Vai deixar nós aqui? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uhul! Vai, vai, vai! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?